Fala galera, beleza? Estamos de volta com a nossa série, os King Titã voltaram, é rapaz, hoje vai ser o nosso grande dia de enfrentar o King Titã, hoje estamos aqui todos reunidos, todos preparados para enfrentar o King Titã, nós sabemos que os King Titã é muito forte, muito poderoso, mas nós temos que acabar logo com isso de uma vez por todas, hoje nós vamos sair vitorioso dessa batalha, ou nós vamos sair vencedor ou os King Titã, mas hoje vai ser o grande dia, vai ser o grande dia de enfrentar o King Titã, eu sei que os nossos soldados já estão todos preparados, já estão todos fortes, todos fortalecidos, aqui tem os dinossauros mais poderosos, que eu trouxe aqui para enfrentar o King Titã, que nem vocês podem ver, aqui tem esses Indominus Rex, tem aquele largato de lava, eu vou mostrar aqui de perto para vocês, aqui está, aqui está o largato de lava, o Isominus, Indominus Rex Celestial, aqui está outro Indominus Rex, muito poderoso, muito forte, esse daqui, esse Indominus, tem um poder bem forte, e com certeza, nós vamos vencer aqueles King Titã, Ah, esquecendo aqui, tem esse Peróxido aqui também, esse Peróxido é muito poderoso, então, eu acho que hoje, nós vamos sair vitorioso, tem vários dinossauros que eu ainda não mostrei para vocês aqui, tem, Tem esse Acrocanthussauro aqui, tem esse Acrocanthussauro, tem esse Zalossauro Bionic, tem a Reaper King, tem esse Tironossauro Rex aqui, que ele é muito poderoso, ele é um Tironossauro Rex Bionic, Então, tem outro, tem outro Tironossauro Rex ali, tem um Alapus 6, muito forte, muito poderoso, eu vou estar mostrando para vocês aqui, então, para a gente enfrentar os King Titã, a gente tem que estar bem preparado, né, Então, aqui, tem mais um Indominus, tem mais esse Tironossauro Rex aqui, esse Alapus 6, tem aqui também, esse Spinosauro, que é muito forte, tem aqui, o Giganotossauro, tem o Tironossauro Rex, Tem as Reaper Queen, tem os Ferox, tem o Zila Baby, tem os Raptor, então, hoje, nós vamos ter que enfrentar o King Titã, hoje não vai ter desculpa, então, agora, vamos ter que ir atrás desses King Titã, Eu sei que eles estão nessa direção, não vai ser nada fácil a gente enfrentar eles, eu sei que eles são bem fortes, muito poderosos, mas, a gente agora não pode ficar para trás, a gente não pode enfraquecer, Então, vamos acabar com isso logo, de uma vez por todas Soldado, é que nem eu falei para vocês, vamos ter que enfrentar os King Titã, olha, vocês, fiquem aqui, que eu só vou lá ver, eu vou lá ver, como é que os King Titã estão, Nós vamos pegar eles de surpresa, tá, então, soldado, fique atento, que eu estou vindo agora mesmo, buscar vocês, eu não vou demorar, Eu prometo para vocês, que eu só vou ver, como é que os King Titã estão por lá, então, se prepare, que quando eu voltar, todos vocês, vai vir comigo, É, agora, eu vou lá, ver como é que os King Titã estão, porque hoje, nós vamos enfrentar eles, hoje, não tem escapatória para eles, hoje, alguns King Titã não vão se escapar, dragão, Então, você já está preparado, né, você é bem forte, hoje, nós vamos enfrentar o King Titã, todos os soldados, vai ter que vir comigo, agora, eu vou lá ver, como é que eles estão, O King Titã, hoje, eles vão ter o que merece, Seu King Titã, eu acho melhor você, se preparar, porque hoje, nós vamos acabar com vocês, Seu King Titã, se prepare, O grande dia chegou, então, nós vamos acabar com vocês, de uma vez por todas, eu prometo, os King Titã, eles são fortes, mas, eu acho que, nós já temos, uma quantidade, É, que dá para enfrentar o King Titã, o nosso soldado, já estão todos ali, são todos fortes, mas, espera aí, eu estava sentindo a sua falta, Doutor Rex, você, você está aqui, Me fale, você não estava lá, no meio do, do nosso soldado, eu senti a sua falta, Ah, me fale, o que que foi, o que você estava fazendo aqui, vamos Doutor Rex, fale, eu quero saber, Dragão da rocha, calma, calma, não fique assim, Aqui, você sabe muito bem, que eu estava aqui, sim, vigiando, os King Titã, Porque, se ele vísse, na direção da nossa base, eu ia avisar, ao soldado, para a gente, vir logo, enfrentar eles, Então, o King Titã, não apareceu aqui, eu estava aqui, vigiando eles, Dragão da rocha, Agora, eu sei, que você está indo lá, ver, como é que eles estão, né, porque, eu fiquei sabendo, que nós vamos enfrentar ele hoje, Então, hoje, vai ser, o nosso grande dia, de enfrentar os King Titã, Agora, eu acho que, nós vamos vencer essa batalha, Ah, sim, Dragão da rocha, eu esqueci de falar, o King Titã, está muito poderoso, porque, tem 5 King Titã lá, Está o chefão, e tem mais 4 King Titã, eles são muito fortes, muito poderosos, E tem, o King Titã, elétrico, ele é muito forte, então, a gente não pode vacilar, para aqueles King Titã, Eu sei, que nós somos mais fortes, do que eles, nós temos mais soldados, aqui, do que eles, Mas, em compensação, eles são muito mais poderosos, do que nós, então, vamos tomar cuidado, O que eu estou lhe falando, é sério, Dragão da rocha, tome cuidado, quando você for vigiar, os King Titã, eu sei, Que hoje mesmo, nós vamos acabar com eles, Dudor Rex, é isso mesmo que se fale, Dudor Rex, agora, pode ficar aqui, que eu só vou lá ver, como é que os King Titã estão, E, logo, logo, eu volto, para chamar o soldado, para vir enfrentar eles, Ó, estou indo, Dudor Rex, fique aí, quando eu voltar, a gente vamos para baixo, Agora, eu preciso ver, aqueles King Titã, ainda bem, que o Dudor Rex, estava ali, vigiando eles, É, agora, preciso tomar muito cuidado, não posso deixar os King Titã me ver, porque, Hoje, nós vamos vir, enfrentar eles, hoje, nós vamos acabar, com esses King Titã, Uma vez por todas, seus King Titã, se prepare, nós estamos bem poderosos, Nós estamos mais fortes, do que vocês, seus King Titã, Hoje, nós, nós acabamos com esses King Titã, de uma vez por todas, É, os King Titã, estão ali na frente, olha lá, olha aquele chefão, Nossa, olha o outro King Titã, ali onde está, Mas, espera aí, o Dudor Rex, falou que tinha cinco King Titã, Estou vendo, um chefão, e mais um King Titã, ali na frente, olha lá, Nossa, não posso deixar, ele me ver, não posso deixar esses King Titã me ver, Então, agora, eu estou indo, buscar o soldado, para vir, acabar logo, com esses King Titã, De uma vez por todas, eu só queria vir, aqui mesmo, ver se, eles já estão preparados, E, com certeza, esses King Titã, já estão preparados, Então, agora, eu vou buscar, o nosso soldado, para vir, enfrentar eles, Soldado, vamos, chegou o nosso grande dia, de enfrentar os King Titã, Soldado, você já estava vindo, nossa, o meu soldado, já estava vindo, já, Soldado, já estão vindo, vamos, soldado, isso, vamos, vamos acabar, Com os King Titã, nosso grande dia chegou, calma, 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 King Titã, está logo logo na frente, hoje, vai ter o nosso grande dia, Nós vamos acabar, com os King Titã, com aqueles, calma, 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 Vamos tomar cuidado, nós podemos, nós podemos pegar aqueles King Titã, Surpresa, calma, calma, vamos, listos, vamos lá, vamos acabar com aqueles King Titã, Vamos tomar cuidado, nós podemos, vocês, vão ter o que merece, Mas, peraí, não percebemos que lá na base, ainda ficou, algum soldado, Coloca o seu, algum soldado, aqui não pode deixar nenhum soldado, para trás, Eles estão, eles vão ter que vir com a gente, vamos, soldado, listos, vamos, Acompanha, acompanha a gente, isso, vocês não podem ficar para trás, Hoje nós vamos acabar, com aqueles King Titã, de uma vez por todas, King Titã, se preparem aqui, nós estamos chegando, isso, soldado, vamos, Vamos acabar com esses King Titã, isso, mas, peraí, Mas, os nossos soldados, ficaram lá atrás ainda, Nossa, não, 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 precisamos calar os nossos soldados, A gente vê que, todos unidos, todos unidos, Nós temos que acabar, não conseguimos Titã, Nós queremos deixar nenhum soldado, um puto para trás, não, Vamos, soldado, vamos, Vamos penar com a gente, Tirando só do Rexland, Super�aco, vem com esses race, vamos, Super�aco, vocês tem que vir com a gente, vamos, Nós precisamos acabar com o institutoisesti, Tirando só do Rexland, vocês tem que vir com a gente, Mas vamos deixar, Vá os Vila Bens, aqui, Vamos deixar os Vila Bens, O ovo, aqui, Esse, Não é, Tarrare, Vamos fechar aqui só, fechou a Bane, fez o jogo e esse, a Correia. Eu acho que vamos fechar ele aí. Vamos, 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 vamos. Nossa, chegamos perto dos King Titã, e agora, temos que estar bem preparados para enfrentar ele, ele está na nossa frente, é, mas vamos ver o que vai acontecer agora, é isso aí. Então, galerinha, o vídeo é esse aí, espero que vocês gostem, vamos deixar seus comentários, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar mais de 100 likes para dar continuação a essa série. Fui, galerinha, até o próximo vídeo.